Tá, traz essa pedra. Derrubei um, derrubei um. Tem uns caras aí... Derrubado. Caralho, matei o Yuki, mano. Eita porra, velho. Matei de longe. O outro vai atirar em mim. Cadê essa porra? Alô, filhão. Ah, beleza. Essa balinha que tu deu aí, animal. Vamos ver, vamos ver como é que foi. A clicada, monstra. Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Parabéns, tu é muito profissional. Derrubei um lá em cima, lag. Esse lá no verde, ó. Matei um doidão aqui. Pelo layout aqui pra vocês pegarem os perks de volta, viu, rapaziada? Peguei, peguei, peguei. Morto, morto. Tem mais um aí, ó. Peguei, peguei. Foi. Tem um squad aqui no... no, 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 no negócio aqui, ó. Deitei os três. Nossa, faltou só um, guys. Faltou só um aqui, ó. Decolete. Ó o PQD. Derrubado. Matei um zombie ali. Pô, meu irmão. Derrubei mais um zombie, já era. Peguei, peguei, peguei. Só finalizar. Tô pro prédio, levei, levei, levei. Tô pro prédio, levei. Peguei, pode ir, pode ir. Não, pode reviver, pode reviver. Calma aí, calma aí. Tem um zombie aqui comigo. O zombie me pegou, mano. Olha que bosta. PQD, PQD. Derrubado. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ficou um tiro, ficou um tiro. Matei, 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 matei. Ei, mano, quero pegar um assalte. Mano, quero pegar um assalte. Mano, quero pegar um assalte. Porra. Aqui é suporte, caralho. Aqui é pra proteger os teammates, mano, ó. GP, tu tá vivaço ali, ó. Tão tretando, tão tretando. Sem azul. Já era, tava solo, tava solo. Dei branco. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, véi? Exit Lag. Exit Lag. Ah, é. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe pra você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você tá cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição, que tem um teste graças de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO, que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Eu vou cair na casa da esquerda, hein? Bele. Tem um aí, tem um aí. Ó, tem um... Graxainha aqui dentro. Tá sem azul. Derrubado. Pega essa porra aqui, mano. Já fica ligado que os zumbis já vão como, ó. Consegui pegar a arma, não. Os zumbis já vão cair igual uns pedaços de pão. Tá ligado? Tá ligado. Ó, tem um nesse hangar aí, ó. Tá seguindo. Tem. Tem. Eu dei um lixo de branco nele. Tá sem plate, viu? Boa. Ó, no muro ali, Legacy. Ali, ó. Caralho, essa arma aqui de longe é uma delícia, hein, mano. Ele tava de pistolinha, não tava? Viadinho, né, cara? Viadinho, né, cara? Viadinho, né, cara? Ele falou isso? Falou. Caralho. Ó, não. Ó, um doidão ali, ó. Viajando. E eu não consigo enxergar ele direito. Cadê a zumbizeira voltando? Os cara tá com medo, parece, mano. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Atrás do muro. Esse daí... Esse não sabe jogar consumido, não. Tá em choque. Ó, dropou um PQD ali. Dropou um PQD ali, rapaziada. Pega aí. Vou pegar loutas pra nós. Drop dinheiro, GP. Aqui, ó. Tudo teu, tudo teu, querido. Nossa, peguei teu, né? Mano, vou nem falar, mano. Ó, tem cara aqui, viu? Tem cara nessa casa aqui, ó. Lança a braba. Puta merda. Lança a braba. Vou pegar ali o Zona, hein? Galil... Cadê Galil? Galil rasgante. Bora. Cadê o Weivas? Não tem o Weivas, né? Aqui, ó. Agora vai ter. Agora tem. Agora tem, cara. Eu roubei o selfie. Pode pegar, meu lindo. Ó, ó. Aqui, aqui, aqui. Calma, 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 calma. Na casa, na casa. Taca essa caixa de platas aí, ô corvão. Tô sem bala, agora que eu vi. Nessa casa aqui, ó. Faz o Weivas, faz o Weivas, faz o Weivas. Pode fazer o Weivas, cacete. Olha lá ele. Opa! Viajante aí, ó. Viajante. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Ai! Ai, Ribeiro, ai! Eu vou pegar o cara da direitinha aqui, rapaziada. Vocês podem fazer limpa. Eu vou pegar os caras de cima aqui, tá bom? Mano, eu vou lá pra... Lá pra lá, ó. Lá pra lá, isso. Vocês podem jantar o que quiser aí, rapaziada. Tá bom. Legas, eu vou junto com você, só que eu não vou junto com você, entendeu? Eu vou junto com você, só que não. Entendeu? Esse cara aí é PQD? Ó, arrunte aí, arrunte você, legalzinho. O cara vai ficar aqui pegando todinho, fazendo um, sei lá, um... Ô, a gente tava de mais um... 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 vantola, né? O cara vai fazer um Sustagem Kids. Sustagem Kids. Tem que curva, eu vou... Cara, eu vou descer pra lá então, ó. Seguindo. Os malucos aqui estão tritando com os caras de lá, parece. O cara vai passar o que acontece? Ó, arrunte aí, arrunte aí, arrunte aí, arrunte o que vai, olha aí. O tipo vai. O tipo vai... Peguei, peguei, peguei. Pegou a Corvins. O tipo de graça. O tipo de graça. O tipo de graça, onde cê Zou, onde cê Zou, onde cê Zou! Ai, não, ai, não, ai, não, 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 não. Como é que você não deitou o cara, mano? Tá ressando ali, tá ressando. Tem o Eivas aí, rapaziadinha. Tem o Eivas. Vai ressar porra nenhuma. Não tem o Eivas ainda. Calma aí, calma aí. Eles vão vazar, ó. Caralho, mentira que você fez isso. Nossa, mano, que lindo. Eu vi. Tem zombi aqui, tem zombi aqui. Só não sei aonde. Aí dentro, aí dentro. Ô, esse peidinho me tilta demais, velho. Pegou, boa. A gente precisava do Vantola agora, né? Caiu mais aí, ó. Não caiu? Pegou? Tô vendo. Ah, tô com 10k no bolso. Vou pegar uns caras daqui do canto aqui, mano. Eu vou com C, mas eu não vou com C, entendeu? Entendeu? Eu vou com C, mas eu não vou com C. É, vou ficar perto de C, mas não vou estar perto de C. Eu vou pela esquerda aqui, ó. Vai pela direita que eu vou pela esquerda. Ok, ok, ok. Vou lançar mais um Eivas. Põe um Vantola no bolso aí, ó. Nossa, olha essa loja aí, Legacy. Caralho, mano. O que que tá acontecendo, velho? Tem uns caras aí, os caras aí entrou, 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 entrou. Tô chegando por trás. O menor é o Usain Bolt, velho. Sem azul. Pera aí, amigão. Pera aí, pera aí. Onde tu vai? Onde tu vai? Tweet doidão. É aí, legalzinho. É aí, tu que tem um packzinho, né? É. Aqui, meu irmão. Aqui, aqui. Aqui, tem um packzinho, aí me come, aí me come. Nossa, tem muitos zumbis aqui, guys. Estou protegendo, estou protegendo. Tranquilo. Vou fazer o Eivas pra vocês. PQD, PQD. Vamos, Eivas, por favor. Por favor, por favor, não, não, não. Um segundo, um segundo, um segundo. Toma, toma. Opa, pera, pera. Toma, sou do teu. Começando a barretura. Boa. Nossa, mentira, 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 mentira. Não, 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 não. Vacilei, vacilei, vacilei. Morri pro Zeca Palmolinho, velho. Aí é foda. Zeca Palmolinho, não, pô. Ó, é o seguinte. Ah, vocês estão vendo aí no OIB, né? Eu ia falar pra vocês onde os caras estão. Já tem logo duas seringas aqui, já tô voltando. Tem uns caras por trás ali que eu vou pegar, ó, no verde. Ih, caralho, me spawnaram lá com o GPG, mano. Tá a sola aí, Legacy. Tem problema ou não? Mandei dois adversários aqui, eles estão tomando pros caras do Bombeiraço lá. Tem um que tá de gosto aqui, acredito eu. I believe. Antinimigo acima. Colombo, colombo, colombo. Antinimigo acima. Ih, GP, tu, GP, tu. Tomei pro cara em cima da torre aí, mas eu levei um. Levei um dos dois, é. Vamos ver se eu spawno com o Legacy agora. Eita, porra, me spawnaram com o C de novo, velho. Precisa de um Vant? Vixi, pior que eu tô sem... Sem grana aqui, ó. Em cima, GP. Antinim, ó. Antinim, olha que bosta, mano. Tem esse doidão aí e o outro pulou, o outro pulou. Tá embaixo. Pô, queria spawno na colega esse, hein? Tô morrendo. Tô morrendo toda hora aqui, galera. Pelo menos eu volto. Relaxa. É o seguinte, tem uma galera aqui, ó. Vou falar pra você que tem uma galera aqui, você acredita? É, eu tô indo pra estourada, eu tô indo pra estourada. Exatamente, exatamente. Exatamente. Meu bem, ó. Ó. Caralho, que susto, mano. Tomei do guri em cima da piscina. Over, em cima da piscina, over. Calma aí, deixa eu ver se tem visão dele. Tirei o azul dele, GP. Pô, agora, agora, agora. Vazou, vazou, vazou. Consegui voltar, consegui voltar. Mano da frente aqui, ó, da onde? Traz a pedra. Tirei mais um. Nossa, tô morto. Onde os caras tá ali, eu não... É ele mesmo, ele mesmo. Derrubei um ali na frente, velho. Mas tem uns caras aqui comigo, eu tô sem... Tô sem shield. Tá aí na frente sua, GP. Pode ir, pode ir. Esse doidão aí, eu derrubei. Tem um aí, tem um aí, tem um aí, ano verde. Opa, tem um close, tem um close, tem um close. Ó, derrubei lá, derrubei dois lá, derrubei dois lá. Eu tô passando esse off aqui, ele tá no lado, ele tá no subir. Foi, foi, foi. Tem mais um, tem mais um lá no busão, ó. Cadê o doidão? Derrubado. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ué, não entendi. Peguei a caixa, o coletão lá e ele só me deu duas placas, velho. Ah não, tava bugado. Ó, zoomizeiro aqui. Zumbizeiro aqui comigo. Fudeu, 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 fudeu. Juntou três zumbimimim, men. Três zumbimimim. Cadê? Eles tão aí? Não, peguei a The Darkness. Nossa, muito zumbi, cara. Cuidado, GP, tem muito zumbi aqui, velho, ó. Pode vir, pode vir. Tem zumbi aqui, tem zumbi aqui. Vou pegar a seringa e tô voltando. Morri, morri. Vamos ver se eu consigo cair na piscina, velho. Sunei o zumbi, sunei o zumbi. Véi, vou pra piscina, tem muito zumbi aí, cara. Ó, tem um aqui, ó, marcado. Matou aí, Legacy? Mateu The Darkness. Tô voltando. Amiado, corvão. Boa, corvão. Porra. Não, 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 tá vivo, tá vivo. Nossa, lagou tudo aqui pra mim. Eita, porra. Nossa, foi burro. Nossa, lagou tudo aqui, mano. Caralho, voltei, voltei. Vamos até alto acima, começando o barranho. GP, vou dropar uma grana embaixo, segue. Caralho, velho, que filho de uma puta. O cara só corre, cara. Caralho, matei o Yuki, mano. Eita, porra, velho. Matei de longe. Caralho. Dei-lhe a balita no Yukão. Ô, vamos, 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 vamos. Vamos botar daqui, velho, vamos botar daqui. É, vamos colar com o Legacy aqui, ó. Vou ir com o Nunchaku, velho. Vou ir com o Nunchaku. Ô, o Nunchaku é muito forte, velho. Eles estão na loja, Legacy? Olha esse cara aí, ele tá na marca aqui, ó. Ele tá na marca ali ainda. Eu vou dar ali nele. Eu vou na loja. Deu bem um lá em cima, Legacy. Lá no verde, ó. Ih, tomei. Tomei, tomei, tomei. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, zumbi. Tomei do cara campeirando. Boa, 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 boa. Ô, boa, boa, boa. É nóis. Não tem mais, não tem mais. Super? Quer vir super? Vem super, cola super. Matei um doidão aqui. Pelo out aqui pra vocês pegarem os perks de volta, viu, rapaziada? Peguei, peguei, peguei. Tem um doidão aqui embaixo de mim. Vixe, tomei tiro do quê? Vixe. Vixe. Por que que não morreu esse louco, mano? Olha. Nossa, tem outros caras aqui embaixo, OGP. Cuidado, ó. Tem cara aqui em cima, velho. O cara evaporou, mano. Caralho, moleque, evaporou, mano. Ih, tomei da onde? Ih, tem mais um aqui em cima, ó. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando, velho, velho. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Nossa, caí do lado do cara. Eu não vi ele, velho. Ele tá de... Tá de gosto e de bagulho lá. Não dá pra ver ele. Tô voltando aí pra nós. Tô voltando. Tô voltando pro bonde, Corvinho. Tô voltando. Como tá aí, legózinho? Tô tudo tranquilo na paz? Não, eu morri já de vez, velho. Ah, tá um tiro aí, esse PK Johnson. Vou marcar a descida da Tilted aí. Da Tilted, ó. Tá super. O cara aqui fora... Aqui dentro que tá. Vai pular aí, vai pular aí. Pulou. Boa, boa, God. Sai do gás, sai do gás. Sai do gás, sai do gás. Ae, God. Propon o que, velho? Sim, ó. Os zumbis voltaram. Ah, bem aqui. Voltou. Ó, vou na loja. Ele vem do gás puxar o corpão, mano. Beleza, 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 beleza. Vai safezão, vai safezão. Não tem nenhum, velho. Ah, vão precisar de puxar aqui. Boa, boa, boa. Até o cara agradeceu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, tem que ir pra frente aqui, velho. Sem visão dos caras, velho. Ó, tem um zumbi atrás, né? É, tô pondendo gás isso, viu? Foi. Morto, morto. Boa. Tem mais um aí, ó. Peguei, peguei. Boa. Eu vou pegar de esquerda, guys. Vou pegar de esquerda aqui pra cleanar esses caras. Safe. Cuidado aí pra não tomar do topo das casas, hein? Cuidado, né? Pra eles eu ir. Tão voltando aqui, cê viu? Boa, boa, boa. Peguei aqui, tem no topo do prédio, hein? Tem no topo do prédio e nas casas. Vou tentar cleanar a casa. Tem dois zumbis aqui, velho. Eles vão vir aqui, tipo, exatamente onde nós tá, velho. Eles vão pegar a seringa, relaxa. Bora... Aí, ó. Tem um zumbi, velho. Ô, tem um zumbi paradão ali, cê viu? Tem, né? Na casa aí, ó. Pra de baixo aí tem, GP. Achei, achei, tudo nosso. Tá mirando em mim, GP. Boa, boa. Tudo nosso, tudo nosso. PQD, 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 top. Algo marcado. Um põe. Um põe. Um põe. Um põe. Um põe. Tem um squad aqui no... No, 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 no negócio aqui, ó. Deitei os três. Nossa, faltou só um, guys. Faltou só um aqui, ó. Relaxa, relaxa. Vê se cê tem visão. Sou vinho, rapaziada. Foi de base, foi de base, foi de base. Boa, confirmou ali, tô voltando. Peguei mais um. Voltado inimigo ao caminho. Vaza, vaza, essa seringa é minha. Marca a seringa aí, tô aqui, tô aqui. Peguei. Tô voltando, tô voltando. Só sobrevive. Joga junto, joga junto, tá certo. Vou pegar então pra vocês. Cara, tem muito zumbi aqui, véi. O cara tá tudo sozinho, guys. O cara tá tudo sozinho. Corvo, na sua esquerda, Corvo, na sua esquerda. Tá estranhado, Corvo? Cadê, cadê? Não vejo, não vejo. Peguei um... Morri, morri. Morri, véi. Corvinho, só sobrevive, Corvinho. Vocês tão zombi, vocês dois? Dois zombi, dois zombi. Nossa senhora, zumbi inimim, zumbi inimim. Oscar morreu. Voltei, 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 voltei. Boa, 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 boa. Fica no ar, fica no ar. Fica no ar, dá uma segurada aí, vou tentar pegar a seringa. Bora em cima dos caras, bora em cima dos caras. Tá aqui, ó, Legas. Tá aqui, ó. Mata os caras, mata os caras. GP, fica aqui, ó. Tá aqui comigo, ó. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá estunado, tá estunado. Matei, matei, matei. Fica vivo, GP. Nice, ganhamos. Boa! 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 Uh! Caralho, velho. Caralho, respeita, velho. Bora, 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 bora. Ô, pede pra tirar o printzão aí já, ó. Tira print, tira print, rapaziada, por favor. Aqui, ó, tá na tela. Primeiro lugar, isso aqui. Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. Chaves! Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Vocês vão cair aonde? Já tem que estar aqui, ó. Eu caí na casa do nada ali, ó. Eu caí na casa do nada ali, ó. Eu caí na casa do nada ali, ó. Eu caí na casa do fundo aqui, ó. Saúde. Tô com você, velho. Tô louco ali, velho. Zumbi royal. Ó, peguei uma base no early game, então eu sou dele. Nossa, peguei uma hora no early game. Ô, tem umas armas aqui, ó. Quem quiser. Caralho, gente, plate aqui. Não é possível. Tem um cara aí? Não é possível! Calma, calma, calma. Me matou. Em cima do telhado ali, ó. Em cima do telhado, em cima do telhado. Ó, ó. Tem mais gente aí na rua, viu? Fique esperto. Tô voltando, vou marcar pra vocês. Nossa, em volta de cês tudo, mano. Tem três caras aí, GP. Cuidado. Ó. A gente tem esse cara onde? Dentro da casa já, ó. Peguei, 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 peguei. Que que é isso, adversário, irmãozinho? Ó. Nossa, que que é isso, cara? Tô voltando. Tô voltando. Tem um AI. Tem dois AI, ô, Legas. Tem dois AI. Ninguém tem dois aqui, velho. Fiquei. Eles vão voltar, com certeza. Já fica esperto. Vou fazer o Lodas. Vou fazer o Lodas. Vou fazer o Lodas. Vai, 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 vai. Vem cover, vem cover, vem cover. Tô aqui. Tô vendo onde que eles vão cair. O cara já tem um moleque me telando, velho. Mas só agora alguém. O resto. Caixa de munição? Esse pai tá no killcam. Não, ele tá telando mesmo. Tá na caixa de munição. Tô, caixa de munição. Tô precisando é de plate. Peguei, peguei. Vou pegar esse menorzão aqui em cima de... Eu vou explitar, irmão. Só vai, só vai, só vai. Pode fazer outro 100zinho aí, legalzinho, corpo. Pelo amor de Deus. Outro 100k, só pra gente ficar tranquilo. Tem loja aí? Lá em cima? Deixa eu ver. Tem, ó. Vou levantar lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem cara aí na frente, já. Tem cara aí na frente, já. Bora aqui por trás, ó. Aqui, vencim, vencim comigo aí. Ah, tá andando. Ah, meu... Ah... Ah... Sumou da onde? Ó. Tomei lá de cima da torre, mano. Derrubado lá em cima. Morreu. Merda. Derrubado aqui na loja. Tem muito zumbi aí, corvo. Morreu também. Tem dois zumbis e o player, na verdade. Tem um aqui, ó. Ai, fiz merda. Você morreu? Ai, você morreu, né, pô? Não, eu fiz merda. Fuguei. Pô, zumbi sobe escada? Não, 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 não. Nossa, parecia um cara do meu lado, mano. Eu não vi ele, velho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pra ser. Tá tranquilo. Tô voltando, tô voltando. Deixa eu ver. Meu Deus, cara. Vou dropar aqui em cima, ó. Por que eu sou tão bom nesse joguinho, cara? Vai tomar no cu, velho. Que que rolou, que que rolou? Que brincadeira. Puta, que pariu, moleque, cara. Só tá muito. É o bandido bravo, é o bandido bravo. Aí eu morri, né, velho? Eu morri, né, velho? Pô, só pra você falar, cara. Aí é foda. Aí é foda. Eu acho que tem um doidão em cima da torre, velho. Deixa eu ver se é mesmo. Vou voltar lá, mano. Não sei se tem, GP. Você chegou a ver alguma coisa lá? Tem um PQD muito doido aqui, ó. Alvo, vem aqui. Cadê o menorzão da torre? Eu vi isso. Geroló, geroló. Dá pra puxar. Que que... Que que aconteceu, mano? Eu vou chorar, galera. Eu vou chorar. Você matou ele de corvo, maluco? Não. Comprei, rapaziada. Tem um de... Você viu? É o corvo vai matar, tenho certeza. Não. Quase. O PQD é em cima. Cuidado aí. Cuidado aí, Legacy. Boa. O cara achou que era o quê? O cara era parkour de Talbaté, esse carinha que é o nome dele. Tem gente aí, GP? Tem um cara que matou o Legacy. Tá fugindo esse... Arrombete. Sem visão, sem visão. Vai morrer. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu tenho visão dele. Tem mais aí, tem mais aí. Pegou, pegou. Pelo amor de Deus. Respeita um pouco aí. Vai ter que ser, ó. Com certeza. Vai o primeiro gás. Tá aí, tá aí? Vai fugir até onde, Banks? Pé! Caralho. Obrigado, obrigado. Ó, mochilão aqui. Mochilão, mochilão. Opa, opa. Tô totalmente sem play, Timão Consagrado. Tem mais um cara no nosso, mas vamos ignorar ele. Primeiro gás, bora. Bora, bora. Vamos dar aquela lá pra cima lá, ó. Aquela Splinted. Só se eu der aquela levantada. Só se eu der aquela levantada. Pelo amor de Deus. Legal, né, meu lindo? Ô, bora... Não quer ir no rumo de milha ali, não? Será que não tem uns caras lá, não? Eita! Aí eu não vou nem voltar, velho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Aerocross. O que você está fazendo, mano? Nossa, ele está... Nossa, o tanto de zombies. Olha o tanto de zombies aqui, ô, o GPG. Os caras vindo no meio do gás aqui, ó. Vai pegar isso? Bem aqui. Vou tentar. Tá, calma. Absurdo isso. Absurdo isso. Os caras tão... Tão pegando seringuinha ali, ó. Vou crucer o estádio. É o primeiro gás. Não pode buscar muito. Zumbizeiro aqui comigo, velho. Estão chegando na área. Olha no sangue. Opa, opa. Ah, mano. Vai tomar no cu. Fiz merda, fiz merda. Merda pra caralho, porra. Calma aí, onde você está? Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô chegando. Nossa, lá embaixo. Eu achei que eu tinha feito. Mentira, fiz merda. Fiz merda sim, fiz merda sim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ih, você tá embaixo, caralho. Não tem como eu ir, não. Sim, exatamente. Não tem como eu sair daqui. Não, não, tem sim. Por aqui dá, ó. Acho que por aqui tem uma saída. Não, não, vem por aí, não. Acho que por baixo tinha como você vim, velho. Calma, mas te dá considerado alguma, tá bom? Deu, 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 deu. Ou não? Acho que vai dar, acho que vai dar. Nossa, o pai é muito quente. Pelo amor de Deus. Nossa, tem muito zumbi aí, velho. Mas tem 10 e 10 de sete zumbis que estão ao meu redor. Calma aí, calma aí. Morri. Eu tô um cascudo de morrer. Ah! O cara me matou, caiu. Morri, velho. Seu companheiro virou um zumbi. Seu companheiro virou um zumbi. Ai é foda. Seu companheiro virou um zumbi. Ah, os cara pegou lá no porão, velho. Tem como eu ir com o GP, vamos onde eu morri. Lá onde eu morri tá bom. Bora, bora, bora. Aqui, olha. Cor, tem muito que vir pra cá. Mano, vai vir muito zumbi. Muito, 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 muito. Dona em zona. Ó, dropou um aqui na direita, viu? Basou. Legalzinho, eu caí na lata desse maluco aí. Ué? Eu já revi, já revi. Ai, morri, morri, morri. Ai, QFC. Nossa Senhora. Ah, não. Você tá brincando comigo, velho. Que isso, cara? Olha o pulo desse maluco, mano. Olha. Nossa Senhora. Peguei um, peguei um, peguei um. Só pega esse outro daqui. 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 Pega aí, pega aí. Não sabe das barotas. Tem dois caras em cima do azul, mano. Vou colar, é que ser, Legas, pra pegar a seringuinha. Ah não, tem muito zumbi aqui, velho. Corvo, 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 seu! Corvo, seu! Corvo, seu! Corvo, seu! e cuidado 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 eita porra mano não tem como tem o que fazer aqui duas patadas que isso mano ai meu deus agora eu vou deixar de ficar mais também gp não se muitos homens que vai roubar minha seringa marcar o zumbi até cgp até que ele vai ser morreu não morreu não morreu não tem mais um tem mais um boa boa ó mais um aqui ó mais um aqui ó aqui ó atrás de ser boa 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 tô voltando tô voltando tem mais um tem mais um boa boa ó tem mais aqui ó pulou pulou é zumbi isso aqui é zumbi ou é player 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 tem mais um tem mais um tem mais um sai daí tem azul tem azul tá sem azul esse aí foi 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 os dois os dois tem céu tem céu tem céu calma aí calma aí tô sem visão foi 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 que deus dois anos atrás de seis dois anos atrás de seis tem um na caixa atrás da caixa o mochilão você viu lá o que que é o que que é eita porra cara pega o seu pega o seu já peguei já peguei uai e essas balas aqui atrás viu é então mano só tem que pegar o robo vai peguei peguei mano boa velho é isso tá minha da se bem não morreu Pule, vai. Não deu pra matar. Ele vai vir. Mano, o zumbi é muito bom, velho. Tipo, agora que eu descobri, porque eu tava marcando todo mundo, velho. É, pô, o zumbi dá pra marcar, dá pra dar calma a caralho, é bom. Fora que atrapalha também, porque do lado do teammate você estuda com a luz. O bom é que o zumbi não tira a plate, mano. Seria assim, eu ia ser um atraso caralho. Ó, dropou um zumbi aqui no verde, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Tem mais, tem mais lá atrás, ó. Tem mais lá atrás. Sem azul, sem azul, sem azul. Cuidado com o top azul, hein, vai ter uns doidão lá. Ó os caras fazendo o negócio ali, ó. Olha, vocês viram? Uai, zumbi. Ó mais um zumbi caindo. Copia azul deitado, hein. Tem, tem cluster, alguma coisinha? Tem um cara dentro dessa casa aqui verde, ó. Essa casa verde. E tem um zumbi tentando matar ele. Não, tá com ressoa, velho. O cara saiu, saiu. Tá ali, ó. Tá na sua frente aí. Tá atirando em mim, atirando em mim. Derrubado, derrubado, derrubado. Vai, filho. Pode clicar, pode clicar que eu finalizo. Pode clicar, pode clicar. Finalizado. Boa, 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 boa. Vamos focar nos ambis aqui, ó. Foca nos ambis. Caralho, o maluco é muito bom de zumbi. Pro player. Caralho, isso daí é bom mesmo, velho. Pro player, zumbi. Ele caiu em cima de mim, velho. Literalmente, tipo... Ah, não, 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 não. Já era, já era. Tira aí, se não é fazer nem isso. Descer. Aí, é foda. Aí, os vantos estão lá no chão aí. Nossa Senhora, zumbi, 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 zumbi. Ah, caralho, mano. O cara peidou em mim, mano. O cara peidou já era, velho. Que susto. O cara tava camperando de zumbi é outro nível, mano. Aí, é God. Já vou pegar a seringuinha aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Tem um F aqui em mim aqui. Ah, pelo amor de Deus, não tá aí mirado, né? Pelo amor de Deus, Jano. Nossa, olha ali esquerda acima lá, velho. Nossa, meu Deus do céu. Mano, olha o tanto de zumbi aqui embaixo de seis. Tem que pegar todos, velho. Tem três aí, ó. Peguei um, peguei um, peguei um. Cuidado, tem uns caras lá em cima na montanha, lá no verde, ó. Tem uns caras lá no verde, vamos ter que sair daí, velho. Respeita o tracker do pai, pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Ah, code tracker, pelo amor de Deus. É, gente, aí embaixo. Mano, eu vou dar gate nesses menorzão aqui de cima, é muita kill, velho. Bora, 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 bora. Ó, ó, o PQD. Sem branco, sem branco. Ah, tá aqui. Ó, o Protect, as ruas vão soltar, um tiro, um tiro. Não. Boa, boa, boa. Ai, cor, 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 cor. Calmei, 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 calmei. Tô sem visão, tô sem visão. Você consegue marcar? Mano, não, não. Tá mirada, se precisar essa plate, morri, morri, se pá. Peraí, 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 peraí. Paradão, tem o Gas Mask, posso tancar um pouco. Ó, vou dar um susto nele, vou dar um susto nele. Aguei, aguei. Dá um, dá um, dá um. Boa, boa, boa. Pelo amor de Deus, né? Ó, o caminhãozão aí. Ô, caralho, toda hora acho que eu tô de granada e eu tô de C4. Tem um doidão aqui no caminhão, ó, cuidado. Ó lá. Cuidado no caminhão, tá ligado, meu mano? Pulou, desceu, desceu. Boa, 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 boa. Cuidado, cuidado embaixo aqui, ó. Legal sim, embaixo da ponte, embaixo da ponte amarela. Embaixo da ponte tem, embaixo da ponte tem. Ó, tem que ter aqui na nossa frente. Cadê, cadê? Faz gadaço, faz gadaço, faz gadaço. Foi, 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 já era, já era. Boa, caralho. Você quando vai passar aqui, tem, tem, tem. Ah, não tem, ô, Deus. Tem que aproveitar pra subir, senão a gente vai morrer pro gás. Não, não, tá aqui, aí. Ô, tem... Caixa de munição, caixa de munição, não. Caixa de munição agora, caixa de plate aqui. Caixa de munição, legalzinho, zero bala, zero bala. Voltou, voltou, voltou. Cadê, cadê? Caixa de plate, alguém? PQD, PQD, PQD. Ó, PQD, PQD. Caixa de munição, caixa de munição, caixa de munição. Ah, dá munição de assalte aí, Corvo. Todo mundo tá usando, dá munição de assalte. Aqui, ó, aqui, ó. Ih, eu tô sem nada, tô sem nada. Puta merda, eu tô zero bala. É isso que eu tava pedindo, caralho. Boa. Ô, porra, eu não tinha visto, velho. Morre no PQ, hein? Ah, não, morre. Fale isso aqui. Ô, e essa ponte aí? Seguindo por aqui. Vou levar essa caixa de munição aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Jantado, pelo amor de Deus, apenas. Jantado, família. Mano, já tem que subir, senão os caras vão pegar a gente do raio, velho. Tem um na minha frente aqui, tem um na minha frente, que eu vou pegar já. Vamos, vamos pela esquerda aqui, ó. Mano, vai precisar matar zumbi, velho. Calma aí. Tem quatro zumbis pra eu levar. Peguei, 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 sniper, sniper. Você manda em mim. Cadê? Aqui da frente, um azul, direção do azul. Tá mirando em mim, tá mirando em mim. Tem choque, tem choque. Tá aqui, ó, sem tech, estão. Tem dois aí, calma aí, cuidado. Seu nada, legalzinho, só pra lá você vai jantar. Peguei. Corvo, corvo, por favor. Peguei o zumbi, peguei o zumbi. Vamos subir mais, os outros tá campeão aqui em cima. Ó, caiu no zumbi aqui, caiu no zumbi aqui, ó. Foi, foi. Tô à frente, JP. Aonde, aonde, aonde? Sim, pega esse. Não tá ali, velho, mas precisou matar o zumbi aqui, velho. É, mata o zumbi, tem um zumbi aqui também, não vou matar ele ainda não, vou matar o zumbi. Tá aqui, tá aqui. Peguei, ó. Tem um na direita, tem um na direita. Não mata esse cara, não mata esse cara. Não, não, tu matou um zumbi. Outro zumbi tão tirado, ele matou, ele matou um zumbi. Boa, 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 boa. Só tem mais esse cara aí. Ah, não, ele tá atirando em mim. Calma aí, calma aí, calma aí. Acabou, acabou. Acabou, é só ele, só ele, acabou o zumbi. Matei. Boa, 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 guys. Ah, de boa, né? É, essa foi menos. Foi boa também, foi boa também. Foi boa também. Guys, eu tenho que grifar o nano ali. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. O nano tá jogando aí é foda, mano. Eu tenho que grifar o nano, velho. Deu um pouco de ruim. Ele vai cair no caminhão, nem fudendo. Tá indo, quer saindo. Alvo, vem aqui. Cuidado aí, GP, que tu tá solo. Relaxa, relaxa, relaxa. O pai vai fazer a play. Alvo, vem aqui. My bad. Zumbi royal. Caçadinha? Me essa três, rapaziada. Os caras querem as minhas azinar aqui, rapaziada. Aonde? Caralho, já tem um zumbizão caindo aqui, rapaziada. Tem gente aqui, Legacy? Tem aqui, mano. Movimentação. What? What? Eita, eita, eita. Nossa, a casinha como? Zero recoil. Deitei um. Sem azul o outro da direita. Tem um em cima na direita. Calma aí, tô safezão. Vai, dá pra você... Não, eles vão me matar, eles vão me matar. Já vou de vez aqui, ó. Eu deitei um, não sei se ele ressoou. Eu vou dar uma calma pra você. Eu vou aqui no cachorro. Sapo é de você, hein? Sapo é de. Me ensina. Ó. Doidão aí, doidão aí, ó. Saca a bola. Ih, acabou a bola da Light. Meu Deus. Trolei, gás. Trolei. Mais pede, mais pede. Mais pede. Ai, ai, ai. Tô voltando. Ai, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Consegui sobreviver. 70 zumbis aqui. Tem um zumbi. Tem um zumbi. Tem um zumbi aqui em cima comigo. Um zumbi. Um zumbi. Nossa, nossa, nossa. Ó a grana. Ó a grana. Tem loja aqui? Bora, Lodas. Bora, Lodas. Boa, boa, bom. Lodas, é Fire Hinge. Fire Hinge. Fire Hinge. O seu companheiro recuperou a humanidade. Eu trolei, eu trolei. Ó, ó, ó. Zumbi aqui, zumbi aqui. Eles tão vindo dali, ó. Tão vindo da rua. Bem aqui. Só vem Lodas. Eu só fui de todos os lugares. Caralho, é essa posição que eu fiquei ali. Ó, pulou. Alvo, vem aqui. Ah, foda-se. Bora, 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 bora. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. G, P, G, comindão. O G, P, G, é um merdão. Mano, eu vou dormir com essa música na cabeça. Não, eu não peguei a classe errada, mano. Ô, desgrama. Peguei, peguei. Ô, filho da puta, dois. Eu tô aqui, mano. Vazou, 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 vazou. Entrou, entrou no Fire Hinge. Entrou no Fire Hinge. Eu preciso de munição, rapaziada. Caixa de munição aí, caralho. Peguei de topar a caixa de munição. Ô, vou pegar a Hunt lá, mano. Esses caras da Hunt me mataram. Eu vou expletar, tá bom? Eu vou expletar, tá bom? Tá bom, tá bom. Ah, não, eu vou pegar aquele carro e vou pra outro lado, velho. É o primeiro lugar. Eu vou lá pro centro. Deixa eu te, deixa eu ver outro carro. Relaxa. Cheguei comigo. Achei um veículo aqui. Caramba, moleque tá... Eu vou dirigir. Puxa aqui, ó, puxa aqui, puxa aqui, puxa. Ataquei veículo aqui. Puxa ali. Vou puxar naquele carro e eu vou puxar naquele carro. Vem comigo, porque eu tô com a classe errada. Eu tô com a classe de perto, velho. Os caras vazaram, ó. Olha lá onde eles estão. Uai, tem um zambi aqui aonde? Meu Deus, carro! O que você tem, carro? Meu Deus, deixou o carro pra mim lá embaixo. Meu Deus, o carro travou nada. Ele simplesmente não quis mais andar. Tá ligado? Olha o zambi. Tem um zambi aqui, ó. Zambi. Se pá que eu morri, se pá. Se esse cara desativar meu carro, eu tô de ver. Ó, pediram caixa aí, cê viu? Ai, ai, ai. Calma, tô chegando pela esquerda aqui, ó. Tem cara lá em cima, Legacy. Olha lá, ó. Pô, dá nem pra ver o Graxain. Não, não, não. É aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo mesmo. Tem visão? Tem visão? Vocês tem o Johnson aí pra lançar, brabo? Não. É o seguinte, tem um squad lá de cima que é o... Os cagão. Mas tem uns caguinho aqui também, velho. Tem uns caguinho aqui também. Deixa eu ver. 42 metros. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. O que é o Valdi? Por que, cara? Ó, tem uma seringa aqui em cima da casa. Derrubei um lá em cima. Ah, eu tô voltando o Corvo. Pera aí, velho. Droppou um zumbi aqui, Corvo. Corri. Tomei das costas aqui, mano. Não sei da onde. Não, 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 não. Não, não, não. Mano, não entendi nada. Mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mano, por que eu tô jogando muito travado? O SPS tá aqui, mas eu tô jogando muito travado. Não! Que isso? Olha isso! Ah, não, para, mano. O cara cagou um headshot em mim, velho. Aí é foda. Moleque, vai tomar no cu, velho. Na moral. Nossa, isso aqui foi... Essa aqui, essa... Não, mano, tem muito cara vivo, sem chutar. Mano, tem muito cara vivo, mas os caras que estão vivos são retardados? Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, os caras da AK camperando em cima do nada. Mentira, troca a posição do mapa, relaxa. Meu Deus, velho. Toma no cu. Não esquece que tá live em zona one, aí. É... Os termos? Os termos? Desculpa, não. Beleza, beleza. Desculpa. Mano, eu joguei sete partidas, rapaziada. Por favor, mano. Tem 44. Tem 4 viva que eu to bravo, por favor, lindos. Tem 44 viva e 20 zumbi ainda, dá pra matar. Paraiba. Aqui, ó, dá gate aqui, ó. É gate verde, ó. Desculpa, desculpa, galera. Benzão, eu puxo o corvo, mano. Benzão, eu puxo o corvo. Eita, porra. O cara viajou ali, coitado. Não, o cara nem sabe o que acontece, meu jogo tá travando muito, velho. O FPS tá 120, mas o jogo tá travado, tá ligado? Tô ligado. Essa queda de frame, mano, sei lá. Vou cair na caixa, mano. Vou pegar a minha classe certa, velho. Tô com a classe errada. Valeu, valeu. God, God, God. O tal do God é isso mesmo. Ah, tão tiro, tão tiro, tão tiro. Ah, meu filho, meu filho. Cara, eu até ia tentar, mas assim, tô dando preferência pra pegar o negócio aqui, velho. Seu companheiro virou um zumbi. Ah, mano. Porra. Ele não deu predict, não. Ah, mano, qual que é a chance? Qual que é a chance? Olha isso. Tá atropelado? Qual que é a chance disso acontecer? Fui atropelado, mano. Vocês têm dinheiro, guys. Tem uns caras aqui, velho. Legacy, consegue puxar ele ou não? Caralho. É, não quer acertar, não. Corva, eu dei lá. Tô colando. Alco, vem aqui. Tá cheio de maluco ali naquele prédio. Tô colando, tô colando. Caralho, o cara realmente era um zumbi, velho. Era, era. Ele, ele, mano. Ai, mano, desculpa, velho. Eu vou entregar uma gameplay de qualidade agora. Eu não vou dar rage, prometo. Prometo. Bora lá, bora lá. Prometo, galera. Dá pra esperar legal esse game, tá tranquilo. Tá bom? Desculpa a todo mundo que está assistindo, velho. Não vou mudar meus conceitos, velho. Não, tá de brincadeira comigo. Mano, não pegou o negócio, não. Oxi. Meu game melhorou a queda de frame. Melhorou, melhorou. Não, não, não. Aqui comigo, Legacy. Tá bem travado. O bar me kill. Acabou minhas balas. Boa, 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 boa. Era muito ruim. Era dois solo, mano. Mano, lá pra cima que eu vou ficar, eu peguei aqueles que é lá de cima. Desculpa. Perdão pelo vacilo. Vou vantar, vou vantar. Vanta, vanta, vanta. Vanta, 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 vanta. Obrigado. Aqui é falcão 3-0. Alto e claro. Bunch iniciando o sobrevulgo. Ah, isso... Ah, ele errou o pluma, ele acertou a seringa. Daí é foda, né? Eita, preula. Vazou, vazou, vazou. Tem mais aqui, ó. Matei! Caralho, Corvo, meu Deus. Puta que pariu, mano. Tô ficando bom pra pegar o zumbi no ar. Ó, tem um doidão lá em cima, velho. Cadê? Você viu? Muito bom, Corvo. Você viu? Cadê? Aí em cima de você aí, ó. Dorminho? Tá bom, Corvo. Tá vendo no Vant, não? Vou avançar de novo. Olha lá, olha lá, ó. A parte de cima do prédio ali, ó. Tô vendo, tô vendo ali, ó. Tá aqui, ó. Não, mentira. Não! Não! Tomei, mano! Vou selfar, vou selfar. Peguei, Corvo. Vamos ter que vazar daqui, velho. Tem ninguém aqui, mano. Esse top aqui é? É, era esse aí, era esse aí. Era, beleza. Cara, vou vantar, vou vantar, vou vantar. Vantar, vantar, vantar. Antes da gente ir. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa! Eu deletei os zumbis, meu irmão. Isso é louco. Nossa, eu ia soltar mais um, não deu, velho. O cara ficou procurado, velho. Em 2019, isso. Nossa, foi três caras. Mas ele já tá em 2020, né? Beleza. Não! Deu a cara aqui, mano. Por que eu caí aqui? Sou burro pra caralho. Essa queda de firme tá horrível. Será que eu vou ter que reiniciar o game, velho? Tá dando altas queda de frame aí. Não, o FPS tá clean, mas o game tá sentindo muito travado, cara. Estranho. Recuperou a humanidade. Ok, top azul aqui. Tem top azul, tem top azul, tem top azul, corvo. Calma aí, tem uma galera aqui comigo, ó. Não, não, não. Nossa senhora. Tem não, tem não. Tem não, tem não, tem não. Tá chegando. Zona segura realocada. Alvo, bem aqui. Meu Deus, o que que eu fiz, velho? Olha o tanto de PQD, velho. Tô colando o poço aqui, tem gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uns caras nas costas ali, ó. Derrubei um. Não sei se ele vai selfar, eu acho que vai. Eu morri, velho. Mano, eu não ouvi o cara. Derrubei o outro. Eu não vi. Tem que sair daqui, velho. É a pior posição do game que eu tô. Não vi. Não vi, velho. Não vi, velho. Tem zambi aqui comigo, velho. Tem que deixar daqui urgente. Não vi isso, cara. Onde, Corvo? Aqui, ó. Tem aí, tem aí. Cuidado, Legacy. Tem um cara aí, tem um cara aí. Tá aí, vou matar, vou matar. Vou te puxar, Legacy. Vou te puxar, Legacy. Vou te puxar. Puxa aí, puxa aí. Calma aí, não puxa, não. Ah, eu tinha uma seringa aí bem na tua frente aí. Mas eu vou derrupar aí, velho. Tem muito cara aí, velho. Muito cara aí. Corso, Gui, vai pro GP. Corso, Gui, vai pro GP. Tudo de GP. Relaxa, eu tenho self, tenho self. Tô meio desses caras das cabaninhas aí, ó. Eu tenho self. Nossa, tô no meio do aberto aqui. Eu preciso vazar, velho. Boa, boa, boa. Dá com os amigos deles, ó. Boa, boa, Big. Passando meu self. Eu joguei mal pra caralho agora. Nossa, mano, eu não vi o cara. Os caras tão se matando aqui, velho. Não pode se matar, não. Pegou, tem mais dois aqui. Sim, play, que boa. Nossa, tem muito BQD aqui do meu lado, velho. Tô no GP. Tô pulou, pulou. Dá um tiro, dá um tiro e lag assim de cima. Tô bem de cima. Ai, ai, meu Deus. Não tenho self, GP. Eu vou me matar e vou dropar aqui. Ah, o cara vai pegar uma seringa. Sabe o que é pai do... Creio nisso. O que aconteceu? Tem muitos caras aqui. Nossa, tem muitos zambies aqui comigo, velho. Tem que pegar os zambies, senão vai ficar muito difícil. Tem uns caras tretando aqui do meu lado, ó. Nossa senhora. Aqui em cima tem uma galera, ó. Em cima de mim. Ó, os dois também vou pegar cal pra vocês, hein. No azul tem dois caras. Pulou, pulou. Tem um embaixo. Caralho, olha que bosta. Morri também. Mano, eu namorou. Que merda, velho. Bora, 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 bora. Nossa, não, não, não. Roubaram-me seringa. Tô voltando, tô voltando. Nossa, boa cor. Você que roubou, então, boa. Peguei uma, peguei uma. Peguei uma, mais uma e volto. Mais uma e volto. Mais uma e volto. Vamos combate com o cara aqui. Aqui, aqui, aqui. Aba no cara da casa. Azul tem, azul tem, azul tem. Peguei um. Peguei, voltei, voltei, voltei. O cara aqui dentro, mano. Pera aí. Ele ainda morre, mano. Tem o telhado da casa. Caramba, não acaba os puns, velho. Quem... Ah, mano. Não, não. O banheiro virou um banheiro. Tem pouco... Ó, tem um nessa casinha aqui, ó. Tem um nessa casinha aqui, ó. Tem cara aqui ainda, velho. Ó a casinha. Tô vendo, tô vendo. Já era, já era, já era. Só mais um seringa e eu volto. Mais um seringa. Tem nessa casa, nessa casa aqui que eu tô. Nessa casa que eu tô. Calma aí, tem uns caras na direita aqui, ó. Boa, caralho. Eu voltei, voltei, voltei. Tem um cara aqui, ó. No azul. Tem um cara no azul. Tem um cara no azul. Marca, marca, marca. Tem um cara no azul. Bem no azul. É a gente contra o cara do azul. É a gente contra o cara do azul. Tá aqui na minha frente. Não tiro, não tiro, não tiro. Não tiro, não tiro. Foi, foi, foi. Tá bom, tá bom. Tá bom. Achou. Bora, caralho. A hostinha que fica campeirando no corner de Hans 7. Bora, 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 bora. Nossa, badeira. Essa partida eu não consigo fazer muita coisa, mas tá bem. Também não, mano. Tá isso. Tá de boa, véi. Tá de boa. Pô, tô só melhorando nas partidas. Tô só melhorando, mano.